Há pouco à pergunta se haverá orçamento ratificativo, o Sr. Primeiro-Ministro respondeu que haverá se for preciso e, portanto, o que depreendemos é em que tão que governará com o orçamento que já está aprovado. Ora, há duas medidas que são muito concretas e que são essenciais para ajudar a vida das pessoas e que estão nesse orçamento de Estado e queremos perguntar sobre essas medidas, até porque o programa de governo é vago e, na verdade, em algumas áreas desajuda mais do que vem ajudar. A primeira pergunta é sobre o Fundo de Emergência para a Habitação, que foi aprovado, que recolhe 25% do imposto de selo que é pago nas transações imobiliárias e que pode chegar até 100 milhões de euros por ano para ajudar todas as pessoas que já perderam a sua casa ou que estão em risco de perder a sua casa. E, por isso, o meu primeiro pedido de esclarecimento é, vai o governo efetivar este Fundo de Emergência para a Habitação, que já está aprovado e que já podia estar a ajudar tantas pessoas. A minha segunda questão prende-se com a ferrovia. Eu sei que no programa de governo é referido uma vontade de liberalizar a ferrovia e até de uma mudança da imagem do transporte ferroviário, mas há uma medida concreta no orçamento do Estado que ajuda efetivamente as pessoas e que se prende com o alargamento do passo ferroviário nacional. O passo ferroviário nacional foi criado por proposta do LIVRE e está previsto que seja alargado a todos os comboios interregionais, intercidades e urbanos em alguns percursos por 49 euros por mês e vai ajudar muitas famílias. E, portanto, a minha pergunta é, vai o governo cumprir e alargar o passo ferroviário nacional? A última medida, e estou mesmo a terminar, é uma medida omissa e que tem a ver com a semana de quatro dias. Por proposta do LIVRE, houve um projeto piloto no setor privado com resultados absolutamente espetaculares, no setor público o inquérito mostra que há uma apetência pela semana de quatro dias, é uma medida de produtividade, de saúde mental e de conciliação familiar, tudo objetivos que o governo diz ter e, portanto, o meu terceiro desesclarecimento, e termino mesmo, é se vai o governo continuar a testar e a experimentar a semana de quatro dias em Portugal. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto